O MOP contrata mais de 10 empresas para fazer intervenção à obra no território. O ministro das Obras Públicas, Abel Pires, disse contratar mais de 10 empresas para fazer intervenção à obra em todo o território. O governante salientou que o município de Lixá está em processo do concurso público, pelo que a empresa anterior não preencheu os requisitos. Desta forma, o Ministério das Obras Públicas abriu novamente o concurso. Entretanto, as infraestruturas públicas, bem como estradas, pontes, entre outras, foram destruídas devido aos desastres naturais. Albito Alves Flávio Barros, Ertateli. Terceiro.